Que os ídolos se alimentam do sangue dos seus adoradores. E eu, contemplando Jesus, eucarístico, senti o desejo de alimentar e consolar o coração dele com os nossos louvores e as nossas adorações. O Senhor, que não precisa se alimentar da nossa adoração, mas Ele quer receber. Que não precisa como alimento do nosso sangue, nem dos nossos louvores, mas Ele quer receber os nossos louvores. E vamos adorar a Deus. Todos aqueles que adoram o Senhor, se tornam invencíveis ao demônio. Por isso, adoremos o nosso Deus. Adoremos a presença real. Você que não crê na Eucaristia, Mesmo você, que está orando conosco, sem crer muito na presença de Jesus, Ele te vê. Ele te vê. Cantemos. Presença real na hóstia santa, Presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, Puro e sem mancha, O Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eleve os seus braços. Eu te adoro, Eu te louvo, Eu te louvo, Eu te amo, Eu te espero, Eu te espero, Eu te espero, Meu Senhor. O pão que alimenta e dá a vida eterna, É o corpo de nosso Senhor, O pão que alimenta e dá a vida eterna, O pão é o corpo de nosso Senhor, O vinho que salva, O vinho que salva, E me dá coragem, O vinho é o sangue, Do meu Redentor. Cante forte, Eu te adoro, Eu te louvo, Eu te amo, Eu te amo, Eu te espero, Eu te espero, Eu te espero, Meu Senhor. Presença real na hoste a santa, Presença real na hoste a santa, Presença, Presença real de Cristo, De Cristo, Que sob o véu, Que sob o véu, Do sacramento, Do sacramento, Contemplo, Contemplo a face, Do meu Salvador, Eu te adoro, Eu te adoro, Deixe seu coração, Adorar o Senhor, Eu te louvo, Deixe seu coração, Amar o Senhor, Eu te amo, Eu te espero, Eu te espero, Meu Senhor, Eu te adoro, Mais uma vez, Eu te adoro, Eu te louvo, Eu te amo, Eu te espero, Eu te espero, Eu te espero, Meu Senhor, Ao invés de Jesus se alimentar do nosso sangue, Somos nós que precisamos do sangue eucarístico do Senhor, O seu sangue, Que foi ofertado ao Pai, Para nossa redenção, Aplaudamos nosso Senhor, Toda força, Aplaudamos o sangue de Jesus, Sangue redentor do nosso Deus, Mais uma vez, Eu te adoro, 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 E eu convido você agora, só o sax, nesse silêncio você fazer, sem ser conduzido esse momentinho, você fazer a sua adoração. Você falar das coisas do seu coração, da sua alma, da sede da sua alma, diante do amado. O sax é uma profecia de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você aqui e você em casa. Caia por terra todas as resistências. Muitas pessoas podem repousar agora, podem ser libertas durante esse repouso, curadas de traumas, de marcas no consciente e no inconsciente. Que o dom do Espírito Santo atinja a sua árvore geneológica, esse sopro da vida. Que você seja, seja nesse momento, limpado, purificado. Por esse batismo no Espírito Santo. E por você, toda a sua casa seja alcançada. O Senhor até me fala de pessoas que parecem amordaçadas. Você que traz ainda uma grande angústia no teu peito. Venha para a vida, minha irmã, meu irmão. Venha para a luz. Receba o dom do Espírito Santo. Se você quer chorar, chore. Se você quer gritar, grite. Se você quer adorar, adore. Na liberdade do Espírito Santo na liberdade do Espírito de Deus. Mas seja agora cheio do Espírito Santo. Entregue os seus pecados. Rompe com as trevas agora. Receba a luz do Espírito de Deus. Aquele mesmo Espírito que pairou no início da criação. No caos. Que ele paire agora no caos da tua vida, da tua história. E faça um divisor de águas. Daqui para frente você não é mais o mesmo. Mais a mesma. Não se preocupem. Fica quietinho no seu lugar. Que bom que as pessoas estão sendo curadas. Estão sendo libertas. Todo o demônio da perturbação. Bata em retirada agora. Demônio da morte. Pode deixar. Pode deixar a pessoa aí. Todos os males. Todo o oculto. E agora? Vai soltando suavemente a sua voz. Na linguagem dos anjos. Bem suave. E não se preocupe com nada. Que bom que as pessoas estão sendo libertas. Vai orando. Solta a sua voz. Na linguagem dos anjos. Ninguém ora. Ninguém estende a mão para quem está no chão. Olhe para Jesus. Ele está no controle de tudo. Ele é o Senhor. O Quírios. Não se preocupe. A mão de Jesus está sobre todos. Todos que estão aqui. Todos que estão em casa. Mas... Solta a sua voz. Levanta os seus braços do alto. Isso. Se coloca na brecha. Tenha compaixão também desses irmãos. O nosso olhar precisa ser de misericórdia Vem Espírito Santo, renova a face da terra Renova este lugar Renova, renova a vida dos teus filhos Espírito Santo Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito De Deus Levanta os braços Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Sobre todos nós, sobre todos nós Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Te dê mais uma vez Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Te dê sobre todos nós Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Te dê Eu quero ouvir você Vem Santo Espírito 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 Senhor, e ser transformado, e ser transformado, ou te batizado, nas águas vivas. Senhor, e ser restaurado, e ser restaurado, e configurado, a tua imagem, a tua imagem. Senhor, vem Santo Espírito, vem, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito de Deus. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito de Deus. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito de Deus. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito de Deus. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito de Deus. Vem mergulhar, vem mergulhar, nas torrentes, nas torrentes das águas, a minha vida, Senhor. E restaurar, toda a minha história, nas águas vivas, Senhor. E ser transformado, e ser transformado, o te batizado, nas águas vivas, Senhor. E ser restaurado, ser restaurado, e configurado, a tua imagem, a tua imagem, Senhor. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito de Deus. Sobre todos nós, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito de Deus. Mais uma vez, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito de Deus. Solta para valer agora a sua voz. Abre os seus braços, abre o teu coração. Cobre a sua alma diante de Jesus. Se liberta pessoas que estarão envolvidas em satanismo. Se liberta pessoas que estarão envolvidas em satanismo. Comidas contaminadas, mas que agora você está livre. Senhor, liberta pessoas atormentadas, na sexualidade, compulsões. O Senhor te torna livre agora. Livre pelo Espírito de Deus. Livre pela graça de Deus. Pessoas dominadas na sexualidade, que tinham a sua sexualidade dominadas com o satanás. E o Senhor agora te libertou. A chave para a cura é o perdão. O Senhor me fala de muitas pessoas que há anos magoadas. Que há anos não perdoam. Talvez o próprio esposo. O próprio marido, o próprio filho. Pessoas da própria família. Isso está agora levando você ou dizendo a você. Perdoe. Entrega agora esta mágoa para mim. Entrega agora estes anos que você viveu na angústia. Na depressão. Por causa do ódio. Por causa da falta de perdão. Na verdade te lesaram. Na verdade te deixaram sem nada. Brigaram com você por herança. Mas agora ultrapasse os limites. Entrega para Jesus esta situação e dá o perdão a esta pessoa. O Senhor me fala de uma moça que não perdoa o noivo. Vocês terminaram o noivado. Porque ele encontrou outra moça e trocou você por outra. O Senhor está dizendo. Eu sou o meu Senhor. Hoje. Eu estou a seu favor. Entregue-me estas válvulas. Entregue o teu coração. O Senhor me fala de pessoas em casa que estavam maquinando um crime. E você passou, a sua mãe estava assistindo, vendo a TV Canção Nova, rezando conosco. Adorando conosco. Você saiu do seu farto, passou pela sala. E você foi tocado a parar. Quando o Padre Mário justamente estava falando. E muitas pessoas estavam fechando os olhos. Diante desta imagem. Na tela da TV. Não é uma imagem. É Jesus vivo. Imagem de televisão. É isso que nós quisermos dizer. E você foi desmontado. Desistiu de ir. Praticar esse crime. O Senhor me mostrava também durante a oração de libertação do Padre Mário. Muitas pessoas pelo mundo afora. Muitos demônios. Instigando. Muitas pessoas a fazer o mal. A matar. A roubar. Atrocidar. A fazer atos atrozes. Durante a noite. Eram verdadeiros demônios. Instigando as pessoas. Em grupos. Para eliminar as pessoas. E muitos iam caindo. No meio do caminho. Como que fossem carbonizados. Com a oração. Que o sacerdote. Ia ministrando aqui. Outra cena. Que o Senhor me mostrou. Durante a oração. Foi um hospital. Foi um hospital. De crianças. Com leucemia. Eram tantas crianças. Sem nenhum fio de cabelo. Mas aqueles olhares. Tão lindos. Suplicando. O amor das pessoas. As visitas. Das famílias. A dor de poder. De ficar lá no hospital. O Senhor me mostrava. Essa dor. Então eu quero que você. Levante a mão. Para Jesus. E agora. Vamos interceder. Pelos agonizantes. Pelos doentes. Que não tem com quem contar. Por aqueles que estão. Na químio. E na rádio. Terapia. Por aqueles que estão. Na fase terminal. Sim, Jesus. Por aqueles. Por aquelas criancinhas. Que o Senhor me mostrou. Eram muitas crianças. Sim, Jesus. Solta a sua voz agora. Intercedamos. Peçamos ao Senhor. Que visite agora. Os hospitais. As cadeias. Os asilos. Que o Senhor visita. Aqueles que moram embaixo das pontes. Aqueles que moram na rua. Aqueles que tem medo da noite. Solta a sua voz. Eu não esforço você rezar. Jovens com leucemia, Senhor. Nós oramos. Idosos que padecem pelo câncer. Nós oramos, Senhor. Nós queremos trazer aos pés do Santíssimo Sacramento. Todas as caixinhas de oração. Dentro da Canção Nova. Em cada capela. Também a barca. Está no centro de evangelização. Nós queremos trazer aos pés do Santíssimo Sacramento. Nesse momento final da nossa adoração. Vai trazendo as chagas dessa sociedade ferida pelo pecado. E agora com as nossas palavras. Com as nossas palavras. Com a nossa voz. Numa só voz. Em tom alto. Nós vamos louvar e bem dizer o Senhor. Porque o louvor liberta o coração da gente. nos preparando para a bênção. A bênção que nós vamos receber. A bênção de Jesus. Vivo. Ressuscitado. Que aqui está. Irmãos, oremos. Muito obrigado, Senhor. Bendito sejas, meu Deus. Louvado sejas por esta noite. Bendito sejas por este acampamento. Por todas as intenções. O Senhor está a nosso favor. Por ter realizado curas e milagres. Libertações. Muito obrigado, Senhor. Por esse meio de comunicação. Que está levando a tantos lares. No sertão, na roça, na cidade. Nas grandes capitais. Mas também em cidades pequenininhas. Aonde ninguém imagina. No Pantanal, no meio da mata. No Amazonas. Brasil, além Brasil. Nos rincões deste mundo. Jesus, na tela. Dessa TV. Vai abençoar a todos. Vai curar e libertar. Muito obrigado, Senhor. Tão sublime. Deus, o céu-fino, Deus. Pai. No sacramento. Adoremos este altar. Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé, nosso clemento Os sentidos corretais E ao Penteo, Pai, cantemos E a Jesus, o Salvador E ao Espírito, exaltemos Matrindade, eterno amor Ao Teu surdo Que me rodeu Alegria do louvor Amém Amém Do céu lhes destes o pão Amém 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 Amém. 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 Amém.